Esse vídeo de hoje é da cidade de São Caetano, no sul do estado de São Paulo. Ela fica na região metropolitana da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo. E essa cidade, ela está entre as melhores cidades para se morar em São Paulo. Para as pessoas que pensam em viajar para a região, para o estado de São Paulo, e estão procurando uma boa cidade para se morar, essa cidade, ela encaixa em uma das melhores cidades para se viver. Ela conta com 162 mil habitantes. É uma cidade que tem 74 anos. É uma boa cidade para se morar, com uma economia muito boa e bem desenvolvida. E fica muito próxima da capital de São Paulo, porque ela fica a uma distância de 13 quilômetros. Ela fica na região metropolitana, na região sudeste da Grande São Paulo. Fica bem pertinho. Essa cidade, ela foi fundada em 1877. E é municipada em 24 de outubro de 1948. Tem 74 anos. A sua economia, ela baseia-se muito em algumas indústrias, no turismo e o comércio dela, que é muito forte. Na área do comércio, ela conta com um comércio bem desenvolvido, alguns shoppings, como o Shopping São Caetano, e outras centenas de lojas que dão suporte ao centro comercial dessa cidade. E também essa cidade, ela conta com algumas das matrizes das indústrias, que é... Uma das muitas indústrias bem famosas no Brasil, ela conta com muitas matrizes, que é a base das indústrias, né? Tem a matriz e tem as filiais aqui feitas em outros estados. Ela conta aí com a indústria. Conta com a matriz da Casas Bahia, Chocolate Pan, conta também com a General Moto e outras indústrias, que faz parte de São Caetano. É uma cidade muito boa, muitas pessoas procuram essa cidade. É uma cidade bem acolhedora. Essa cidade, ela é uma cidade muito forte no esporte, né? Que ela já foi sede de alguns campeonatos bem legal mesmo, como o vôlei no estado de São Paulo. Essa cidade aí, ela é uma cidade que representa muito bem. Foi campeão da Liga Nacional de Vôlei Feminino em 91, 92. E no futebol, ela conta com o esporte São Caetano, né? Aquele time que a galera conheceu há algum tempo atrás, que agora não está muito desenvolvido assim. Não conseguiu se manter bem, mas é um time que tem nome. Que é o Azulão, né? Que é o São Caetano. Esse time, ele já foi, algumas vezes, foi campeão também. E muitas vezes, ele também foi vice de algumas finais. Como chegando à final da Copa da Libertadores, em 2002. E também foi vice, né? Da Copa do Campeonato Brasileiro, né? Em 2001 e 2000. Tanto em 2000 como em 2001, ele foi vice no Campeonato Brasileiro. E conquistou o Campeonato Brasileiro em 2004. É um time que tem muito histórico, muita história para se contar. E está aí, né? Rodando até hoje. A galera está correndo. Está ativo ainda. Não conseguiu subir mais para a primeira divisão, mas... É um bom time. É também uma cidade que desenvolve muito na área da construção civil. Para quem é empreendeiro, eletricista, carpinteiro. Essa galera que trabalha ainda nessa área aí. Essa cidade vai atender legal mesmo. Vai dar um suporte muito bem para esses profissionais nessa área aí. E é isso aí, galera. Esse é um dos vídeos da cidade de São Paulo. Para quem procura uma das melhores cidades para se morar em São Paulo, né? Então está aí um vídeo aí. Quem tiver dúvida, posta no comentário aí. Que a gente tira dúvida da galera aí. Beleza? Se inscreve aí. Dá um like. E é isso aí. E aí